Meninas, eu estou tão apaixonada por esse desinfetante que eu, nossa, eu tive que trazer hoje pra vocês. Olha que brilho que deixou no meu piso. Gente, um cheirinho e o melhor que ele seca bem rapidinho. Era, gente do céu, vocês vão ficar maravilhadas, gente. Uma economia maravilhosa, olha isso. Olha que brilho que toda dona de casa gosta, né? Meninas, eu estou impressionada, eu estou impressionada com o perfume, com, assim, o brilho. Principalmente a limpeza, o brilho que ele deixou no piso, tá? É como se eu tivesse passado as máscaras de cabelo, que deixa esse brilho. Então, o Dolby deixou o mesmo brilho. Olha isso, gente. Então, me segue na dica aí, faz do jeitinho que eu te explico, eu te mostro que tu vai te impressionar, tu vai amar essa receita. Ela é demais, eu estou apaixonada. Ai, que benção, gente. Amei, 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 amei essa receita. Oi, 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 amores. Tudo bem, meus amores? Então, hoje vamos fazer aqui, gente, um desinfetante maravilhoso de Dolby. É um desinfetante Dolby. Você vai ter 5 litros, gente. É 5 litros com aquele perfume delicioso. Eu vi amigos meus vendendo desinfetante Dolby, com a essência Dolby, né? Então, por que não inventar? Por que não criar? E não é que deu certo? Então, eu vou te mostrar aqui como preparar de uma forma maravilhosa. Fica um perfume incrível e delicioso de Dolby, né? E também, é claro que vai limpar, porque aqui é um sabonete. Sabonete, ele limpa muito, gente. Todo tipo de sabonete, eu não sei o porquê, mas ele tem um, assim, ele limpa demais o ambiente. Seja piso, seja roupa, seja louça, seja o que for, entendeu? Ele limpa muito. E isso aqui, gente, esse desinfetante Dolby, ele deixa o piso super limpinho. E perfumado. E é claro, o desinfetado, que eu vou te mostrar o passo a passo. Então, você chegou agora aqui na receita. Já me conta aqui nos comentários se tu já viu alguma receita Dolby, de desinfetante Dolby por aí. Porque eu não encontrei, não. E aí, eu fiz o Febo, né? O desinfetante Febo, que é aquele que elimina baratas, né? Do lá, que é maravilhoso, tá aqui no canal. Quem não viu, pode me pedir a receita que eu trago pra você. E hoje, vamos usar esse sabão aqui pra fazer o desinfetante Dolby. Que vale super a pena, fica uma maravilha. Então, vamos lá à receita. E a primeira coisa que eu vou fazer, já coloquei ali um litro de água pra ferver. E vou ralar aqui na bacia. Então, gente, agora aqui tudo já bem raladinho. Olha só, bem fininho, né? Nós vamos colocar agora água quente. Aí você pode levar ao fogo, se quiser desmanchar também. Mas eu acho melhor assim. Que aí não perde muitas propriedades, né? Vamos dar uma mexidinha aqui, para desmanchar. Enquanto isso, já me conta aqui nos comentários, se tu gostou da ideia de fazer, né? Um desinfetante Dolby. Que maravilha! Ai, gente, que perfume gostoso, né? O Dolby é tudo de bom, uma delícia, né? Então, vamos mexer bem aqui, bem desmanchadinho. Prontinho, gente. Já desmanchou totalmente. Agora, é claro, vamos adicionar a água. Sempre é bom preferir uma água não clorada. Lembrando que é para 5 litros de desinfetante, gente. Então, vou dar uma mexidinha aqui. Aqui nessa bacia, você já tem o perfume, né? Esse cheiro delicioso de Dolby. E também já faz aquela limpeza, como eu expliquei no início do vídeo. Porém, como você está usando água, é necessário ter um meio de conservação, não é? Muitas pessoas usam bicarbonato, né? E tem outros meios aí, porém o bicarbonato ali dá consistência. Se eu usar vinagre, vai tirar um pouco o cheiro do meu Dolby. Então, é evidente, é óbvio, que você vai usar um álcool. Um álcool, além de não deixar estragar, além de conservar, o que que acontece? O álcool, ele desinfeta, né, gente? Como nós sabemos, álcool é um excelente desinfetante. Então, ele vai desinfetar o ambiente, onde tu passa pano, aliminar, né? Tudo de pureza que tiver no chão, bactérias, fungos, deixar tudo bem higienizado, tudo perfumado. Porém, as quantidades, se for um álcool 46% a 70%, como esse, eu uso meio litro para 5 litros, tá? Ah, mas o meu é aquele mais forte, 92%. Aí, tu pode usar só 300 ml para 5 litros, é o suficiente, tá, gente? Então, vamos agora adicionar aqui, olha, meio litro de álcool. Não vai abafar o cheiro e vai conservar. E se for aquele piso também de porcelanato, né, você também pode passar tranquilo, tá? Então, ó, vamos misturar bem aqui. Vou colocar na garrafa e já vou passar um paninho ali para vocês verem como que fica, tá bom? Então, ó, vamos lá. E aí 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 E aí